Bom dia, tudo bom? Hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de costurar aqui no Bazar Horizonte e eu, Giovana Tauil, estou aqui junto com os tecidinhos da Círculo para trazer para você mais uma peça bem bacana, bem legal e cheia de dicas e criatividade, que é o que a gente precisa, não é mesmo? Então, bora lá fazer essa aula, vem comigo, chama os amigos, para você que está assistindo ao vivo, aproveite para deixar seus comentários e para você que não está ao vivo, escreva sim também, porque se eu não estou ao vivo, eu já não consigo ver seus comentários aqui comigo mas eu posso ler depois e responder aí perguntas que vocês tiverem ao longo da aula. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer esta luvinha aqui, é uma luvinha térmica com tecidos prontos já da Círculo ele é um tecido que você já compra com um avental, uma faixa para fazer um pano de prato ou pano de copa se você quiser já vem com dois detalhes decorativos, que a gente também vai fazer uma aula com ele e vem para fazer essa luvinha térmica aqui na verdade eu resolvi fazer ela térmica, então eu vou te dar todos os truquezinhos que eu resolvi fazer com essa luva e eu resolvi também fazer ela, ela vai vir com duas estampas no seu joguinho ela vai vir com uma estampa azul e uma estampa amarelinha, que é essa aqui, ela vem assim no seu joguinho ela vem uma de cada, só que aí em vez de eu fazê-la frente e verso para ter as duas mãos iguais eu resolvi fazer um par de luvas, então eu usei um tecido também com um motivinho de Páscoa para fazer uma composição e aí eu teria então um par de luvas dois pares não, seriam quatro né, teriam então um par de luvas e aí eu teria mais segurança e melhor para pegar as coisas lá no forno, não é mesmo? então eu resolvi fazer aqui e vou ensinar para vocês os detalhes primeira coisa que eu vou sugerir para vocês é pega um copo d'água, sente aí comigo que nós vamos fazer essa pecinha bem gostosa aqui depois deixa aí qualquer dúvida que você tiver ao longo da aula que eu vou detalhando e explicando e a dica é, faça um molde da sua luva primeiro, você vai ter a opção de replicar esse molde mais vezes e depois na hora de cortar as outras partes, se você quiser, facilita a tua vida já compartilha esse link aqui para deixar salvo na sua timeline para quando você for fazer a sua luvinha, você já possa aí pausar e ir devagar junto comigo, tá bom? vem participar comigo dessa aula que vai ser bem gostoso depois de você ter feito o molde da sua luva primeiro você vai recortar o molde, no tecido você vai recortar o molde aproveite esse espaço aqui para fazer o puxador como é que é feito esse puxador? eu usei 10 centímetros por 4, eu vou dobrar ele em 4 partes, dobrando assim, eu vou ter uma largura de 1 centímetro, né? 4 dividido por 4, eu vou ter a medida de 1 centímetro como é que eu faço essa... esse procedimento aqui, né? como é que eu faço essa... a gente sempre fala, mas nunca faz, né? acaba não dando tempo, né? então assim, dobrei ele ao meio, vinquei e trago a primeira parte para o vinco, a segunda parte para o vinco isso é um viés, olha, eu formei um viés depois eu encontro uma na outra novamente e aí faço a costura de pês-ponto, né? nas duas extremidades, posso fazer numa só, que é o caso desse aqui ou posso fazer duas costurinhas de pês-ponto fazendo essas duas costurinhas, eu vou ter então uma alcinha, tá? de... pra prender essa luvinha aí na parede ou num... num suporte, num preguinho que você tiver lá e é bem simples aqui... opa, não puxei a linha aqui de baixo só um minuto eu fui limpar a minha máquina cadê? eu tô apanhando aqui o que que a Eliane tá falando? obrigada pela aula, obrigada depois me informa como chama este pano que vem tudo isso e quais as estampas tem ó, então a gente vai colocar aqui, ó uma costurinha plana pronto ó, feita a costurinha dessa forma aqui, ó eu já tenho o puxador certinho pra gente usar pra várias opções, né? toda vez que a gente precisar de um puxador é... eis ele aqui um puxadorzinho, tá? vou deixar ele reservado o que que a gente vai precisar então? deixa eu ver aqui, ó bom dia bom dia não posso estar ao vivo sempre porém hoje eu tive essa felicidade que delícia, Selly que bom ter você aqui comigo também bom dia meninas estou existindo sou de Nova Friburgo região serrana do Rio de Janeiro bom dia bom dia como eu chamo este pano? como foi seu carnaval? foi ótimo boa tarde sou de Palinha, de Portugal então meu carnaval foi bem legal meninos eu... você sabe que... nossa eu sempre vou pra região de... dos acidentes lá, né? é... saí, juqueí sempre tô lá tive casa um tempo e agora a gente não tem mais a casa lá mas eu tive uma funcionária que trabalhava lá tá tudo bem com ela mas foi muito dolorido, né gente? graças a Deus, né? falei com ela é duro enfim falei graças a Deus pra alguns e pra outros que perderam tanta gente mas... é triste uma realidade difícil ó é... então eu cortei aqui o tecidinho tá? esse aqui é só pra vocês verem com mulher depois eu... agora eu já picotei tudo o tecido, né? mas eu vou pedir pro pessoal da... do Bazar Horizonte colocar aqui porque eles têm, tá? é... esse material então ó eu tô usando uma manta térmica tô usando o tecido e tô usando manta essa manta é chamada de R2 essa que eu tô usando R2 significa que tem resina dos dois lados cola dos dois lados mas você pode usar R1 que tem resina de um lado e você pode usar manta que também não tem nenhum tipo de cola aí você vai precisar estruturar ou com cola spray ou com... ou colocar os... os alfinetes até você estabilizar tudo, tá bom? vou deixar reservadinho essa parte aqui já fiz a meu molde lembrando que aproveite pra escrever no seu molde lado esquerdo e lado direito sabe? pra você quando for fazer não errar porque você tem que espelhar senão o dedinho fica errado tá bom? aí eu já fiz então ó coloquei meu molde aqui e estabilizei meu molde eu vou fazer uma costura bem na beiradinha só pra estabilizar ele aqui e eu vou ensinar pra vocês um tipo de quilte aqui é... que não é bem um quilte o quilte na verdade é uma maneira de prender, né? fazer um... ixi fugiu a palavra acolchoamento isso é o jeito de fazer um acolchoamento ou seja você usa o tecido coloca um outro tecido de fofinho ali que vai fazer um acolchoado eita palavrinha difícil essa e aí isso chama quilte, né? quando a gente coloca essas duas estruturas juntas e prende elas a gente faz um um quilte quando a gente prende tá? ó beleza fiz aqui o que eu vou fazer? eu vou desenhar a luvinha e qual é o cuidado que eu vou ter? eu vou desenhar essa luvinha é... nessa marca que eu tenho aqui ó eu tenho uma marquinha tá vendo? eu tenho um desenho eu vou seguir esse desenho só isso gente vocês vão ver como fica bonitinho e ele traz o tecido ele dá uma ele deixa o trecidinho o desenho meio 3D sabe? poderia fazer um quilte mais tradicional aqui uma tela sabe? pode também se você não for fazer com esse tecido exatamente mas quiser fazer a luvinha você pode usar porque se você quiser repetir por exemplo que eu falei pra você ter comprou a estampinha lá e você vai conseguir tirar teu molde né? conseguiu tirar teu molde aí você vai poder repetir ele com outros tecidos de cozinha né? fazer uns kits pra você compor aí a sua casa vender dar de presente com uma amiga enfim aí você já tem esse molde você não vai ter essa medida exata pra fazer esse esse quilte mas aí você pode usar outras maneiras que eu vou te ensinar agora como é outra maneira de fazer um quilte bem descomplicado vamos chamar assim ó fiz o quilte dessa forma ele faz um ele faz um 3D sabe? ele deixa volumoso olha que bonito que fica aqui ó não fica bonito? tá? eu não vou usar como isso aqui é um nylon eu não vou usar forro nessa peça não preciso usar forro tá? feito isso aqui eu vou então cortar essa peça agora é o momento de vocês perguntarem alguma coisa enquanto eu vou vendo aqui ó meu Deus ela voltou que linda senti muita falta é sou de presidente prudente amo seu artesanato estou muito feliz em revê-la e a mamãe um beijo enorme oi Renildes a gente tá sempre por aqui minha mãe tá na casa dela já voltou pra casa dela já faz um tempinho e aí quando a gente pode a gente tá junto aqui bom dia minha querida sou de Mogi das Cruzes oi Ana eu também sou de Mogi das Cruzes também sou daqui meu ateliê é aqui no centro de de Mogi ó vou cortar então o molde já na estrutura aqui aproveitando quem tem máquina doméstica pode fazer um um zigue-zague bem meudinho aqui ó que é muito legal eu não vou fazer mas você você que tem máquina doméstica que tem a zigue-zague né porque a industrial aqui não tem pode fazer um zigue-zague na pontinha e fica muito legal eu tenho a máquina mas não vou usar agora ó feito isso já tenho o molde vou vir aqui já colocar o meu puxador né lembra aquele puxadorzinho que a gente fez aí eu não esqueço dele então pus o puxador aqui agora o que que eu preciso ah falei pra vocês que eu ia ensinar o negócio né olha esse quilt aqui que legal vou mostrar desse lado aqui que bacana que ele ficou esse quilt ele vai dar mobilidade na parte da gente pegar e ele é um quilt muito fácil de fazer olha só eu fiz toda a lateral e depois eu vim só reto aqui ó de maneira é sem medidas tá ó fui fazendo uma espécie de um zigue-zague gigante sem medidas usei uma linha que ficasse bem é disfarçadinha e ele dá essa mobilidade ou seja na hora de pegar aqui ó ele vai fazer esse joguinho que eu preciso o que que eu vou fazer por isso que eu falo que a gente tem que cortar espelhado porque nessa hora aqui ó é importante a gente colocar senão as luvinhas ficam erradas vou colocar aqui ó e vou encontrar todo mundo por isso que ter molde nessa hora aqui é importante a gente seguir o molde pra que todo mundo fique juntinho não precisa cortar o seu matelaçado e o seu matelaçado não o seu o seu etaflom e o seu a sua manta no molde corta só os dois tecidos faz do jeito que eu ensinei e aí corta a rebarba fica mais fácil olha que legal aqui ó ó vou aproveitar e te ensinar uma coisa que tá dando pra ver no vídeo esse tipo de material ele ele dá uma ele não é oxidada mas com a luz solar ele amarela então é ideal que você aguarde sobre o abrigo da luz como é uma parte de luva que vai ficar eu vou usar a parte de dentro eu não coloquei forro mas não é legal a gente usar como forro de bolsa por exemplo porque ele pode manchar e não fica bonito não então eu não uso nunca o nylon dublado só ele assim eu sempre uso ele é como eu uso forro em cima dele aqui no caso ele não vai aparecer olha só ele fica assim ó a gente não vai pôr a mão a gente não vai ver e aí fica sem o pano saindo fica muito mais fácil de usar tá legal por isso que eu deixei desse jeito agora o que que a gente vai fazer ó a gente vai colocar e fazer uma costura de pé de máquina o que que é costura de pé de máquina é quando a gente encosta é o pezinho na base do tecido aqui e venho costurando tô usando aqui um ponto é três bem facinho de trabalhar opa não tá costurando deve ter acabado a linha aqui eu tava pensando assim nossa a linha vai acabar no meio da live e acabou mesmo hã? e vai acabar no meio do caminho esse negócio aqui aqui agora aqui ó nesse entronco aqui toma bastante cuidado porque a gente vai precisar fazer um pique pra não ficar repuxado pronto feito o que que eu vou fazer agora aqui eu vou fazer um pique ó tomando bastante cuidado pra eu não cortar a linha que eu acabei de costurar mas eu preciso liberar a tensão esse pique é pra liberar a tensão que fica entre essas costuras tá? aí eu certifiquei de que não tem lá nada lá não tem muita necessidade de fazer piques aqui ó sabe? na luvinha aqui ó não tem muita necessidade não mas se você quiser fazer pode fazer nas partes arredondadas não faz muita ele vai fazer uma como é que chama? ele vai fazer um volume importante aqui mesmo então não tem muito jeito não se quiser fazer você pode fazer mas não aqui que eu falo pra você que se você tiver a máquina doméstica você pode vir com um zigue-zague bem miudinho toda a volta aqui vai achatar vocês querem ver? se vocês falarem que querem ver eu pego lá ó Regina falou perfeito bom dia a todos do Basalizante você voltou já estava com saudades de você e da sua maneira de nos dar aula sempre com muita alegria e nos explicando muito bem com os detalhes de sua peça gosto muito das suas aulas muito obrigada Dijani muito obrigada Rio de Janeiro tem bastante gente do Rio né Oi Maria Regina um beijo grande pra vocês aqui todas que estão aqui comigo tem alguma perguntinha aqui mas não então vamos lá vocês querem ver que eu faço o zigue-zague eu pego a máquina ali e faço sim ou não sim ou não dou ali uma quero ver vou pegar pra você eu não vou pegar não eu vou levar vocês naquela bagunça ali ah menina por que que eu pergunto também né por que que eu pergunto se eu pergunto é porque eu quero ensinar aí vocês querem ver e eu não quero ensinar mais não né só que aí vocês vão ver uma bagunça aqui gente sem proporções quer dizer elas tem proporções as proporções são homéricas vem com a mamãe aqui vem tá aí vou ensinar já que nós viemos né vamos lá liga a mônica aqui ó vou usar um viés bem miudinho olha a bagunça toda que tá lá faz parte da minha realidade né gente acho que assim fica bom ó aqui ó vamos lá Aplausos Olha que belezinha que fica, ó, desse jeito aqui, ó, evita que eu faça, ela não vai abrir, ficou bonitinho, hein? Oi, papai! Oi, papai! Bonitinho! Agora eu vou desvirar, tá? Só pra vocês verem como é que vai ficar. Gente, é muito rápida essa peça, é muito rapidinho de fazer. Isso aqui, pra dar de presente pra uma amiga, pra dar de presente pra alguém, é muito legal. E evita que eu faça lá o acabamento, não preciso pôr viés lá dentro, ele já fica bem assentadinho. Não precisa fazer pêssego, eu não vou fazer aquela costura aqui, ó, eu acho que ele não deve, tá? Bom, eu decidi que não, né? Você aí pode fazer o que você quiser. Ó, já tá, Lu, essa aqui é da mão esquerda, opa, essa aqui é da mão esquerda, né? Pra o desenho ficar pra fora. E olha que bonitinho que ficou, marcado aqui, quiltado, bem visível, né, o quilt, e essa parte aqui, ó, dando bastante mobilidade, ó, pra mão, né? Aí agora a gente vai colocar o acabamento ali, vamos lá? Então, bora colocar o acabamento. Opa, a bagunça. Não sei se aqui fica bom. Ó, o que que eu vou colocar agora? Eu vou colocar um viés de dentro pra fora. Vou fazer uma dobra assim, ó. Vou colocar ele aqui, ó, e contornar toda a lateral. Eu cortei essa tirinha com dois centímetros, com três centímetros e meio. Que é a mesma tira que você tem de viés quando você compra o viés, aquele viés de tecido prontinho, sabe? Ele é de três e meio também. Esse aqui não chega a ser um viés porque esse tecido não tá enviesado. Ele está, é... Eu vou pôr aqui, ó. Acho que é melhor. Ele não está enviesado, ele está cortado reto. Então, a gente chama de... Tipo debrum, sabe? Ele não tá cortado em viés. Porque eu não tenho curva, é bastante simples, é só um pedacinho, então não vai fazer prega. Pode cortar uma tirinha lá que você tiver. Vai ficar bem legal também. Pode... Aqui a gente poderia usar uma tirinha amarelinha também. Do próprio tecido que sobra, sabe? De todo o volume que sobrar lá, você pode usar um pedacinho amarelinho também. Vai ficar bem legal. Pode usar outras composições de cores. E aqui, beleza. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar ele pra fora e vou dobrar até ele encontrar aqui. Eu quero que ele fique exatamente em cima da primeira costura que eu fiz. Então, é só ir, ó. Só ir dobrando e colocando aqui. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Normalmente, se você quiser já passar em forma de viés, pode. É... Eu vou dar uma vincada aqui que fica bem fácil pra mim. E é uma pecinha, gente, que pra você... Sabe? Presentear uma amiga que faz... É... Bolo, que faz comida. É... É muito legal, eu acho. É um carinho. Porque, assim, às vezes, alguém faz uma comida boa e você quer reconhecer, né? que ela faz uma comida gostosa. Poxa, você ganhou um negócio desse? É um... É um elogio, né? Eu acho. E você aproveita pra divulgar o seu trabalho caso você queira vender. E se não for o teu caso de vender, é... É o fato de ser um artesanato, ser um hobby, por exemplo. Pô, você faz e ainda presenteia. Ah, eu acho muito legal, gente. Eu tenho curtido muito essa questão de... de fazer e presentear. E as pessoas, à minha volta, têm ficado muito felizes, assim. Sabe? Ah, que gostoso ganhar e receber uma peça dessa, assim. Elas acham que é um carinho, né? Elas acham, assim, de fato é, né? É um caminho que a gente tá dando pra outra pessoa, né? Você também não acha? Ó. O bom agora era eu colocar essa peça no avesso pra fazer esse... 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 Essa costura. Mas eu vou jogar essa parte pra baixo aqui, ó. E vou devagarzinho vou fazendo esse... Essa costura aqui. Vamos lá. A dica agora é use um agulhão. O agulhão, ele vai facilitar a sua vida. Ele vai colocar o dedo... É... Ele vai prender o tecido onde o seu dedo não alcança. Não é verdade? E aí, você evita... Além de se machucar, você tem certeza de que ficou tudo no lugar. Na máquina doméstica, fica um pouco mais fácil porque você tem a abertura tubular, né? Pra costura tubular, sabe? Você tira o bracinho, a perninha lá. E aí, fica mais fácil ainda de fazer. Na industrial, a gente não tem essa opção de tirar uma partezinha lá. Outra dica é eu não faço retrocesso no começo. Deixa o retrocesso só pro final. Em vez de ter aquele monte de nó na agulha, na linha, eu deixo pra quando chega aqui, ó. Cheguei, fiz o encontro, retrocesso de três pontinhos e pronto. Zaz, acabei. Pronto. Vou descer vocês aqui pra ficar no nível. No meu nível. E aqui, ó. A luvinha tá pronta. que legal. Ficou um debrum aqui bem bonitinho. Fica essa parte aqui dentro. Se você quiser colocar um forro, pode colocar. Lembrando só que a parte espelhada precisa estar pra parte externa, tá? Então, quando você for usar o etaflon, a parte do espelho precisa estar olhando pra cá, pra que você tenha a maior concentração de temperatura pra fora, tá? Pra não trazer ela pra dentro, né? Não transferir no tecido aqui. Deixa eu ver se vocês têm alguma duvidinha. Oi, Suzana, bom dia. Alguma perguntinha? A Tati do artesanato, a Nancy. Obrigada, Bazar, por mais uma live. Eu que agradeço, Regina. Então é isso, meninas. É essa aula de hoje. Fizemos essa luvinha aqui e na semana que vem tem mais coisa, né? A gente vai fazer aí na semana que vem um avental dupla face também fazendo composição pra esse coelhinho. Ou é um avental dupla face ou eu vou fazer o batimão. Eu não lembro agora como é que tá na programação, mas eu aviso vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada, Abazela Horizonte e aos tecidos da Círculo que proporcionam pra todas nós esta aula e esse momento com todas vocês. Beijo no coração de todas e até semana que vem se Deus quiser, ilha de querer. Tchau, tchau. Fui.